Bom dia a todos, tudo bem? Como é que vão vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma Aviação Sem Mistério. Passando um vídeo aqui para vocês hoje, nós vamos falar sobre a APU, que é a unidade auxiliar de força que todo avião comercial tem. Todo avião comercial possui esse pequeno motor a jato que fica localizado lá na parte traseira da aeronave e eu estou passando umas imagens e umas fotos para vocês para que vocês possam observar aonde fica localizado. Para que serve a APU? A Auxiliary Power Unit ou a unidade auxiliar de força serve para justamente fornecer para o avião, enquanto no solo ou em voo, a força elétrica para os geradores. Ele tem um gerador que fornece energia elétrica. O mesmo gerador que tem nos motores do avião tem lá no APU também. E também tem a possibilidade de fornecer para nós energia pneumática, que é um ar comprimido de altíssima pressão, que vai tocar o sistema de ar condicionado no solo para deixar a cabine geladinha, geladinha, bem gostosa para vocês, enquanto os motores não são ligados. Para economia de combustível, nós temos unidades de solo que cumprem essa função. Então, como eu ia dizendo para vocês, o APU vai nos suprir com essa eletricidade e com energia pneumática também, para que possamos utilizar os sistemas elétricos e de ar condicionado do avião no chão. Como o APU consome mais ou menos 100 kg de querosene por hora, o que que a gente faz para economizar esse querosene? Nós usamos unidades de solo que são movidas a diesel, como eu vou mostrar para vocês aí. Essas unidades podem ser de dois tipos, ou elas fornecem apenas eletricidade, que são as GPUs, as Ground Power Units, ou então os combos que fornecem tanto já o ar condicionado refrigerado que vai direto para o distribuidor do ar condicionado do avião, e também a energia elétrica, dessa forma tornando o avião utilizável no solo, sem usar o APU. aqui eu posso mostrar para vocês, sem o áudio original, porque o barulho seria tão grande, pessoal, desse motor aí funcionando, que não dá para ouvir nada. Então é essa unidade auxiliar de força de terra, ou Ground Power Unit, que vai fornecer eletricidade para o avião, enquanto o avião estiver no solo com o APU desligado. Dessa forma, a gente deixa de queimar querosene, queima o óleo diesel, que o consumo é muito menor e também muito mais em conta para a empresa. Dessa forma, a empresa economiza. E vocês conseguem ver esse cabo que sai da usina e entra no receptáculo, que é esse receptáculo de energia aí. É por aí que essa energia que vem da usina vai abastecer todo o avião na sua parte elétrica. É um cabo bem pesado, bem robusto para poder carregar toda essa energia elétrica. Pessoal, tem um outro equipamento de solo, que é a Low Pressure Unit, que ela é usada para dar partida nos motores, né? Quando o avião está sem APU da parte pneumática, quando o APU não fornece a parte pneumática, tem uma outra usina dessa daí, muito parecida com essa, só que gera ar comprimido, tá? E é o ar comprimido para girar os motores para dar partida. Bom, essa que você está vendo aí é o combo. Essa unidade, você vê que ela é bem maior, né? E ela vai fornecer aí o ar-condicionado e a eletricidade para o avião. Tá bom? Eu espero ter trazido um pouquinho mais de conhecimento para vocês de como as coisas funcionam aqui no mundo da aviação. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas já falaram sobre isso, mas eu queria dar a minha versão para vocês de como é que as coisas funcionam. Tá bom, pessoal? Quero aqui agradecer a todos. Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, também se inscreverem no canal e compartilhar os nossos vídeos, para que o YouTube continue recomendando os vídeos e o canal Aviação Sem Mistério continue crescendo, para que eu possa trazer informação para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!